Ah, sim, quando a lei foi assinada Uma lua tortuada Assistiu fogos no céu Áurea, feito ouro da bandeira Fui rezar na cachoeira Contra a bondade cruel Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mal Pela luz do cantinheiro Liberte o cativeiro social Meu Deus, meu Deus Se eu chorar não leve a mal Pela luz do cantinheiro Liberte o cativeiro social Não sou escravo de nenhum senhor Meu paraíso é o meu bastião Meu tuyute O quilombo da favela Me sente na ala da libertação Não sou escravo de nenhum senhor Meu paraíso é o meu bastião Meu tuyute O quilombo da favela Meu irmão Irmão De olho caro da Guiné Qual será o seu valor Pobre ativo de mercado Senhor Eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua dor Tenho o sangue avermelhado O mesmo que sobe da ferida Mostra que a vida Se vai ter por nós todos Mas não Esse é o peito, o coração A vida, a escravidão E um prato de feijão com a voz Eu fui bandirar Pra me dançar Com o joguereiro de bar Peso da corrente Sofri Os braços de um capataz Corriu nos carambiás Pois se matava a gente Eita a luta Eita a luta Redo velho me contou Redo velho me contou Onde morar a senhora de verdade Não tem tempo nem feito Eita a luta Eita a luta Redo velho me contou Redo velho me contou Onde morar a senhora de verdade Eu tenho que acertar Amparo Amparo do Rosário Amigo permitido O grito O grito Pede por seu amor Eu no noticiário Com lágrimas de espírito O grito maluca O homem de povo E assim Margari na escala Com o amor do amor Canto alvo Canto alvo Canto alvo Qual o peito O galvandeiro Com orezão na cachoeira O outro lado de peor É o pé Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus O céu chorão não rebre em mais Era pela luz do cantineiro E dentro do cantineiro social Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso É meu Bastião, meu Cunhuti, o quilombo da família É a sentinela da libertação Não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso É meu Bastião, meu Cunhuti, o quilombo da família É a sentinela da libertação Ô Cunhiel, Piaró, Laroi, meu pai Caó Tem sangue nobre de bandeira e de zumbi Nas veias do povo preto do meu Cunhuti Ô Cunhiel, Piaró, Laroi, meu pai Caó Tem sangue nobre de bandeira e de zumbi Nas veias do povo preto do meu Cunhuti Ora do Maria mandou, hoje ela me conduzi Pelo céu da liberdade Me falou o milagre, a minha filha o Senhor Pelo mundo da humanidade Nos caminhos de Exu, me perteno encontrei Não inclui essa verdade Que é a raiz do preconceito Mas põe na espelha Na cruão desigualdade Sou alabé, bugulando o tambor Trago cantos de dor, de guerra e de paz Pra ver secar todo o preto na dor E gritar por direitos e paz Meu sangue negro que escolhe no jornal E no do oceano até a verdade do sal E tá no da espada, palavra ,ê Não faze escala,ê Em tela pras negras mirras Opa, opa, a maré que nasceu do chão Para vencer a opressão Com a força da milanquina E tá no da espada, palavra ,ê Não faze escala,ê Em tela pras negras mirras Opa, opa, a maré que nasceu do chão Para vencer a opressão A força das negras, 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 negras Teve as fudores até Caminade é caminho de São Onde percepem as pernas O pecos e vietas Se fazem farol Pra iluminar a rapiz E morrer só de mim Vem comigo, vejam-me Vem comigo, me enganar A beleza de ti, na bebê E cantar, tentar frutar E assaltar o meu amor Que a novela é�� Rocio Olha o que show Vem comigo, me enganou Vem comigo, vejam-me O pecanaba E atsteca 에는 Enganar Jeteria Dale Is Democratic hope Amém.